Ok, já deixei o lixo Já deixei o lixo Também dá para ver que está muito vento De maneira que vai ser mesmo só pelo passeio Porque de resto de praia não vai dar para fazer Eles pelo menos saíram cá de casa Filmaram um bocado a cidade Hoje que é feriado em Inglaterra Um bank holiday, spring break Bank holiday, qualquer coisa assim Sem bem que a câmera está apanhada Vou só pôr aqui um bocadinho mais para baixo Vai ficar de melhor Depois veremos Não posso dar agora a ver com muita atenção Porque estou no meio do tránsito A moda da máscara no queixo é que parece que veio para ficar Não está nada com nada É igual não se quer andar com áudio que andar com áudio no queixo Está apontado ainda muito para cima Está agora sim Está mais ou menos E aí O que é que é? O que é que é? O que é que é? A gente vai entrar em galera Acho que sim De vez em quando acontece com a cada mamãe Como é que foi isto? Mas nada tinha caído Estás a gravar? Vamos dar para ver A partir do principio que sim Muito bem Um pouco mágicas Uns sim outros não A zona é muito calma Aqui Nada de turistas como antigamente Nenhuma As empresas de passeios De moriceiros Estão tudo parado Aliás Parece ser um turista aquele tipo Mas a coisa é que não há nada para fazer aqui Aqui umas estudantes Qualquer coisa de xero Vou ver se também vou até à praia Que é que ray é... O que é? O que é que caiu aqui dentro Que eu não estou a ver Estou a ver a câmera mas antes disso agora também me apanhou destraída a ver aqui entrar na rotunda está a cair vou desligar a ventilação que está frio e aí e aí e aí se correr um risco a bateria estava completamente descarregada pus o carro a trabalhar graças ao startup a carreceria um negativo quando liguei diretamente no borne da bateria e aí mantenha a distância social o concelho de EGS bem na estrada aqui também convém manter uma certa distância social e carrial também entre cabos dizia que só o conseguiu pôr a trabalhar graças a só a ajuda do do jump ao start conseguiu dar um dia conseguiu pôr a trabalhar este carro um motor destes 2.200 km a gasol e não é brincadeira vindo por cima cedinho com tubo ou compressor e agora ele ganha carga agora perdeu carga completamente do fim de semana passado do sábado do domingo até hoje não há esta camara a o e o e e Onde tem a intenção? Agora, se a ver, estava com uma quantidade razoável circulante, então aqui, indo por cima com a maré baixa, peraí, mas aqui não parece maré baixa, é um bocado, sem senhores, a virar para, oh meu deus, segura-te, já não está aqui a polícia a proibir a entrada, como viram as notícias que durante o período do confinamento estava, e pronto, vou tomar a cama, o pessoal com a máscara aqui, especialmente se for ali ou, ou nem o mercado, tem que ser, ou o mercado, deve haver lugar para estacionar, vamos supor que assim, calma, piso lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá vamos lá